Bom dia a todos, vamos começar então este vlog de maneira diferente com eu aqui relatar minha lavagem de cabelo, a minha rotina de lavagem de cabelo porque já me têm pedido há muito porque sabem que eu às vezes faço cronograma capilar, a maneira correta de lavar o cabelo é shampoo, máscara e amaciador, eu estou agora a lavar abundantemente com água e depois vou colocar então um shampoo e lavar muito bem, o shampoo é que lava o cabelo e abre a cutícula do fio do cabelo, a máscara trata e o amaciador fecha a cutícula, se vocês fizerem este ritual vão ver que faz bastante diferença, eu normalmente faço duas lavagens de cabelo, há quem recomende só uma mas eu sinto que o meu cabelo fica mais bem lavado se lavar duas vezes e normalmente o shampoo deve-se aplicar mais no couro cabeludo e a espuma que sobra é que se lava o resto dos fios para não ser tão agressivo. No fim convém passar abundantemente com água para não ficarem restos de shampoo no couro cabeludo para não originar comissões nem nada do género. Depois temos que exprimir muito bem o cabelo amassando é a maneira mais correta ou até com a ajuda de uma toalha e depois vamos aplicar a máscara. Neste caso eu estou a usar a morte súbita, uma máscara de nutrição. Existem três, hidratação, nutrição e reconstrução que isso vocês podem aprender no grupo cronograma capilar e a melhor maneira de usar. Não deve ser usado todos os dias, no máximo dia sim dia não ou três vezes por semana. Como é que eu coloco a minha máscara? Divido o cabelo em dois, depois cada dois em três e vou enlevando o cabelo. Como vocês podem ver aplico um bocadinho de máscara e vou aplicando no cabelo massajando até sentir os fios bastante macios e sedosos. Para mim faz-me bastante a diferença desde que eu faço assim e acho que apesar de não fazer sempre, cada vez que eu faço noto bastante, bastante a diferença. No fim de aplicar o que eu faço é colocar o cabelo dentro de uma touquinha e deixar atuar o tempo exato que tem na embalagem da máscara. No fim desse tempo temos que tirar novamente abundantemente com água até retirar toda toda a máscara do nosso cabelo e depois então passar o nosso amaciador que é o que vai fechar as cutículas do cabelo e eu desde que faço este procedimento eu acabo por notar bastante a diferença no meu cabelo. Para quem lava o cabelo todos os dias, no dia não, que é no dia que não deve usar máscara, simplesmente pode lavar com shampoo e aplicar o amaciador no final. O amaciador eu simplesmente passo no cabelo assim tudo junto e passando os dedos como se estivesse a escovar com os dedos e depois passo novamente abundantemente com água. E uma coisa muito importante, tanto amaciador como máscara só deve ser passado, de meio para o fim dos fios de cabelo. Espero que tenham gostado. Bom dia, a começar este vlog nestas figuras, aliás já comecei a mostrar assim a minha rotina de cabelo que vocês têm me perguntado. Tem aqui um menino cabelinho cortado, mostra o teu cabelo. Mostra o teu cabelinho. Está lindo! Ficou assim mais carequinha. Mas a boca está doentinho. Pois, porque ele está doentinho. Está com uma amiga da LIT. Ontem, para além de termos ido ao cabeleireiro, tivemos que ir ao médico porque ele estava com quase 40 de febre. Ele de manhã apresentou a febre, mas sem mais sintomas. Então eu dei-lhe como ao costumo, a medicação. E, porque com febre não adianta ir para o médico, não é? Assim, com crianças pequenas. Dei-lhe a medicação e a febre passou instantaneamente e ele já partiu o outro. Depois, levei-o ao cabeleireiro, tudo muito bem. Só que depois da sexta, ele acordou pior e com muitas dores de garganta. Ele dizia que doía a boca. Fomos ao médico e então ele está com uma amiga da LIT. Mas pronto, já está medicado. Sempre que dou a medicaçãozinha, ele fica bem. Às vezes as febres bem, não é mesmo? Então é por isso que ele está aqui na caminha. Queres dizer às meninas como é que foi? A boca está doer. Foi a boca. E que depois tu foste ao médico? Aham. Foi? E depois? Como é que a doutora fez? Não sei. Mostrou a boca, os ouvidos, não foi? Sim. Foi isso tudo. Pronto. E é isso, gente. Olha, hoje tem aqui um doentinho em casa, então... Não é que a gente nunca gosta que os nossos filhos estejam doentes. Nem nossos filhos, nem criança nenhuma, nem ninguém, não é? Mas pronto. Portanto, hoje não vou sair. Vou estar em casa, vou estar com ele. Já lhe dei um pequeno almocinho, entretanto já lhe vou dar a sopinha. Oh, caiu-te. E ele está aqui a jogar um bocadinho. E pronto, vou tratar dele. Ele hoje dormiu conosco, porque a noite foi péssima. Mas olhem, até... Estou mais ou menos. Mas pronto. Tudo se faz, tudo passa, não é? E é isso. E hoje, se calhar, vou fazer um bolinho de maçã e quero-vos mostrar tudo com outra apresentação. Quanto à minha rotina do cabelo. Eu normalmente, eu de antes fazia cronograma capilar, agora não estou a seguir à risca. Mas o que eu faço é, de vez em quando, fazer esta rotina assim de cabelo, trocando as máscaras, porque existem hidratação, nutrição e reconstrução. Se vocês não perceberem muito bem disto, aconselho-vos a ir ao Facebook, ao grupo Cronograma Capilar Portugal. Eu gosto, então, de lavar o corpo cabelo duas vezes. Há quem lave só o. Eu não consigo, eu lavo duas vezes. Passo, então, a máscara, enluvando, assim. Isto, quando eu faço este tipo de lavagem ao cabelo, vou-vos dizer que agora não tenho tempo. A sopinha do Gabriel, para lhe dar. Vou-vos dizer que agora não tenho tempo de dar, de fazer isto sempre, como fazia antes. Há uma altura. Eu operai um ano ou dois, que eu fiz seguido o Cronograma Capilar. O meu cabelo andava maravilhoso. É porque fazia este tipo de lavagem sempre que lavava o cabelo. Lavava duas vezes, duas a três vezes por semana. Agora estou a lavar duas. E eu tento, pelo menos, com uma das lavagens do cabelo durante a semana, que seja, assim, mais reestruturado, mais complexo. Porque acho que faz realmente muita diferença. Estou a passar agora as mãos no meu cabelo e está super macio. Portanto, vocês experimentem, nem que seja com a máscara que têm aí em casa, fazerem a lavagem de couro cabeludo, enlouvar o cabelo com a máscara, passar a água e depois passar amaciador no fim. Porquê? Porque o shampoo lava o cabelo, não é? A máscara trata e o amaciador, assim, o shampoo abre as cutículas do cabelo. A máscara trata e o amaciador fecha as cutículas, ou seja, depois isto fica reestruturado e fica muito bem. Olhem, eu gosto. Tenho o meu cabelo agora assim, vou deixá-lo secar ao natural. E só agora aqui uma fitinha para ficar aqui para trás. E pronto, olha, está cheirozinho, cheira super bem. Aquela máscara consigo encontrar para a farmácia do Auchá. Naquela farmácia lá dentro do Auchá, de Matosinhos, nem sei se na Bila de Kondá, mas Lola Cosmetics eu encontro lá. Um pote, acho que fica para aí 11, 12 euros de máscara, mas aquilo traz umas 400 gramas. Portanto, comparando às máscaras de supermercado, compreensa muito. E eu sinto mesmo que trata o meu cabelo. E é isso. Olhem, vamos lá. Não sei o que vos vou mostrar já já de seguida, porque com o Gabriel assim doentinho, vou agora dar-lhe a sopa, vou tratar do almoço e depois então se calhar mostrar-vos a fazer o bolo. Antes de usar o forno e fazer o bolinho que eu quero fazer, vou fazer uma limpeza, porque ele está medonho. Andei a adiar, a adiar, mas agora vou mesmo usar este produtinho aqui, limpa fornos do Mercadona, que já usei e gostei. Portanto, estive a aplicar o produto, deixei atuar há algum tempo e agora vou esfregar, tirar tudo. Desta vez não vou tirar as grelhas, vou só esfregar assim por maior, mas pronto, vou fazer a limpezinha. Todo mundo faz mistakes Eclis, ninguém pode ser perfeito Foi só um abraço, mas isso não justifica o que eu sei Eu sei o que eu fiz foi errado Mas é como, eu fiz isso apenas após você Porque tudo que nós fazemos é lutar O nosso forno ficou muito melhor Ficou com uma coisita ou outra, acho que dá para vocês notarem Só que, pronto, tive que esfregar imenso Não posso deixar acumular como deixei desta vez Às vezes acontece com os dias corridos, não é? E pronto, mas eu para conseguir tirar de jeito aquela crosta que tinha Eu tive mesmo que auxiliar por este produto aqui Eu já mostrei mais do que uma vez Pronto, isto foi-me oferecido para experimentar E eu gosto muito Porque da próxima vez que eu for limpar o forno Utilizo mais uma vez e o restinho que ficou sai todo Mas olhem, ficou muito melhor o nosso forno Vou deixar assim um bocado aberto, a arajar Enquanto preparo os ingredientes para o bolo Depois ponho o forno a pré-aquecer E já podemos fazer o nosso bolinho num forno muito mais limpinho E agora, com o nosso forninho limpo, vamos sujá-lo, não é? Então, eu vou fazer esta receita É a primeira vez que eu vou fazer Vi esta receita no TikTok e vou tentar reproduzir É uma receita então que leva maçãs cruas, maçãs com casca E leva assim uma série de ingredientes Como açúcar mascavado, também é muito bom E acho que é a combinação perfeita Maçã, açúcar mascavado e canela Olhem, eu acho que vai ficar muito bom Acho que vou usar novamente aquela minha forma de silicona Eu também não sou grande fã de formas de silicona Mas aquela saiu-me tão bem, o bolinho de chocolate De cenoura com cobertura de chocolate Que eu acho que vou tentar usar novamente Apesar que esta massa, eu acho que ela cresce bastante Mas pronto, eu penso que vai correr bem Vamos então mostrar os ingredientes Para esta receita vamos precisar de 3 maçãs cortadas aos pedacinhos com casca 3 ovos 2 xábinas de farinha com fermento 2 xábinas de açúcar mascavado 1 xábinas de óleo 1 pitada de sal 1 colher de sopa de fermento em pó 1 colher de sopa de canela São estes os ingredientes Na tigela vamos então colocar as nossas maçãs 2 xábinas de açúcar mascavado 1 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 xábinas de açúcar mascavado de óleo que também é capaz de ser o que eu tenho vou só tirar esta parte que também é capaz de ser é exatamente é o óleo que eu tenho pronto nesta mesmaquinha não é? se não preciso de abrir a outra pronto e agora só temos que triturar isto tudo com a varinha mágica vou só colocar uma pitadinha de sal e agora triturar tudo com a varinha mágica agora que já está tudo assim bem raladinho se tiver pedacinhos de maçã também não faz mal depois fica bom na massa claro que quem tiver liquidificadora melhor ainda eu como a minha não está em condições tenho que dizer rascar então foi mesmo com a varinha portanto quem tiver liquidificadora também pode fazer e agora vamos peneirar duas chábinas esperam lá que esta chábinas vou pegar na outra só que esta é um bocadinho mais larga então eu vou meter mal cheias vamos peneirar duas chábinas de farinha com fermento e isto já teve demais mas não faz mal depois aproximadamente menos vamos peneirar assim a nossa farinha vamos peneirar assim a nossa farinha está a ver? e se não fizer as neiras não sou eu pronto aqui vamos misturar levemente aqui na nossa massa já me perguntaram várias vezes onde é esta colherzinha e ela é da lojinha gosto muito dela não sei se há mais tenho que ver até para oferecer no natal é giro estas colheres em forma de cupcake na altura arrependi-me de não ter trazido mais e mais cores porque elas eram super baratas eram 1,5 euro e a volta disso pronto dá para perceber que ele tem aqui pedacinhos de maçã mas não faz mal assim e agora vou peneirar ainda não pôs tudo mais um bocado vou estar a misturar isto tudo muito bem e depois vou colocar mais ou menos mais meia sábina porque eu a quantidade de farinha que coloquei já coloquei mais ou menos sábina e meia portanto pronto assim vou misturar tudo agora vou colocar então o restante que é mais ou menos mais meia sábina pronto já chega peneirar o resto assim e misturar já tem aqui uma bagunça que é a minha volta mas pronto espero que este bolinho fique bom acho que tem tudo para dar certo e ultimamente eu tenho feito assim uns bolinhos não sei se vocês estão a gostar mas pronto tenho visto assim umas receitas tem-me apetecido experimentar e então pronto tenho que trazer receitas para vocês eu sei que vocês muitas pessoas têm pedido receitas novas então eu trago estas assim pronto agora o que é que eu vou fazer vamos colocar eu vou peneirar também uma colher de sopa deixei-me peneirar mas vou ter que segurar na peneira porque ela já está a taça já está bem cheia uma colher de sopa de fomento eu vou pôr a usar já vai pôr a usar ali um bocadinho não faz mal e vou uma colher também de canela eu adoro canela quem é que não gosta vai mais um bocadinho do que uma colher mas pronto não faz mal nenhum assim e vamos misturar ai que cheirinho gente maçá canela e açúcar mascavado isto promete vamos lá ver eu não sei se vou conseguir fazer naquela forma o bolo eu vou experimentar meter lá a massa só que eu acho que ela vai ser pequena vamos lá ver eu vou experimentar colocar e logo vemos também não é? mas pronto estou a misturar muito bem aqui todos os ingredientes só a ver que tem aqui não sei se vocês vão conseguir ver deixem-me só aproximar tem aqui pedaços de maçá na nossa massa que acaba por ficar bom na mesma e vamos agora passar a massa para a nossa forma eu vou como sempre meter vamos então colocar a nossa massa aqui na forma espero que dê vamos lá ver acho que sim que vai dar bem aqui para a nossa forma é o ideal esta forma também é o tamanho normal já andei a ver umas na Shein também para mandar vir a ver se resulta tem umas em castelo lindas em forma de rosa olhem gente tem umas lindas lindas e super baratas se resultarem tão bem como resultou esta da última vez também vamos ver se desta vez resulta não é? pronto o forno está pré-aquecido a 180 graus e agora eu vou meter isto no forno e ir vendo o quanto demora a cozer ou não e depois eu digo-vos quanto tempo ficou no forno o forno o que é? o que é? o que é que você faz? o que é que você faz? o que é? a vida é ótima até você adicionar os cores O bolinho já assou, está com este aspecto, acho que está com um aspecto muito bom. Já tirei aqui a minha boleira linda da bordal de pinheira, estava bem que é tipo azulejo, para colocar o nosso bolinho. Vou desenformar e depois colocar um açúcar em pó por cima. Música 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 Pessoal, o bolinho está ótimo, ótimo. Vocês façam-lhe em casa. Posso vos dizer que ele ficou muito, muito fofo. Ficou fofíssimo, tal como aquele bolo de chocolate que eu fiz e que muita gente recriou, mandam-me pelo Instagram. Muita gente manda uma mensagem privada a dizer que adoraram. Portanto, se adoraram tanto o bolo de chocolate, façam este de maçã e canela, que eu adorei. Acho que fica mesmo fofinho, mesmo gostoso. É assim mesmo, assim, um bolo para esta época, bolo outonal, porque leva ali a canelinha e assim. Pronto, olhem, eu hoje eu sei que este vlog foi assim um bocado mais pobrezinho, um bocadinho mais curto, mas eu tenho o meu gabizinho doente. Ele infeliz-me, ele cada vez que acorda da cesta ou assim fica mais aborrecido, olha muito a garganta e pronto, ele tem 3 aninhos, então chora mais e tudo. E ele, vocês sabem que não é uma criança assim, dada ao choro nem nada, ele até é bastante alegre. E pronto, hoje não deu para gravar muito porque ando a tratar mais dele. Espero que vocês compreendam e eu sei que sim. Pronto, vou ficar com este vloginho por aqui. Obrigada por assistirem, um beijinho e até à próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho